Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Luciano Gomes, canal Pronto Falei Chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros É meus amigos, a situação da Gardênia só piora A empresa foi multada pelo PROCON de Minas Gerais Em quase um milhão de reais por irregularidades Na prestação de serviço de transporte coletivo Mas de onde que a empresa vai tirar essa grana toda para pagar essa multa? É a pergunta que não quer calar Eu volto após a vinheta trazendo a matéria completa para vocês Solta aí Oi gente, antes de começar a trazer para vocês a matéria que eu falei no início Eu gostaria mais uma vez de dizer a vocês Que eu vou deixar aqui na tela a minha chave Pix Se Jesus, nosso Senhor, tocar em seu coração Para me ajudar no meu tratamento de saúde Qualquer valor que você puder contribuir Pode ter certeza que vai ajudar muito Mas só se Deus, nosso Senhor, e o seu Filho Jesus Tocar no seu coração Se você é uma pessoa boa, de compaixão, misericórdia Você que tem sensibilidade com a dor do próximo Você que gosta de ajudar o próximo Você que faz questão e acredita veemente no que diz a Bíblia Que é sermos bons uns com os outros Não se esqueça A chave Pix é essa que está aparecendo na tela Mas tem outras formas de você ajudar também Se você não trabalha com Pix Na descrição desse vídeo Tem as contas bancárias que você pode Por exemplo Na Caixa Econômica Federal Depositar diretamente na Casa Lotérica No Banco Itaú Você pode depositar através do Caixa Eletrônico do Banco Itaú E o Banco Inter que você pode fazer uma transferência Isso para quem não usa Pix Agora, o Pix fica mais fácil Ou a transferência bancária Qualquer uma das formas que você usar Qualquer colaboração que você puder fazer Pode ter certeza que você está ajudando uma pessoa Que precisa muito Preciso continuar o meu tratamento de saúde Porque não é fácil Remédios que eu tomo são caros E não são fornecidos gratuitamente pelo SUS E os exames que eu tenho que fazer Eu preciso pagar Porque demora de um ano a um ano e meio Pelo SUS Gente, desde já Meu muito obrigado a todos pela colaboração Vamos então aqui pessoal A matéria do Portal Diário do Transporte Porque o Ministério Público de Minas Gerais Informou ontem, dia 30 Que por meio do PROCON de Minas Gerais Multou a Expresso Gardênia Em quase um milhão de reais Na verdade a conta certa é 757 mil Por diversas irregularidades Na prestação de serviços de transporte coletivo no Estado Segundo o órgão A verificação sobre os trabalhos da empresa Começou a partir da reclamação de um consumidor de Itajubá Na região sul de Minas Gerais O MPMG Que é o Ministério Público de Minas Gerais Diz que a Expresso Gardênia Deixou de cumprir normas obrigatórias Na prestação de serviço E colocou em operação veículos Cuja retirada de circulação Havia sido determinada pelo DER O Departamento de Estradas de Rodagem E pelo CEINFRA Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Logística do governo Além disso Conforme o PROCON de Minas Gerais A empresa foi autuada por disponibilizar ônibus Apresentando defeito em equipamentos ou itens obrigatórios Apresentar os veículos para início das viagens Em má condições de funcionamento, conservação e limpeza E não portar documentos obrigatórios Como certificado do registro do veículo, CRV Que comprovam a propriedade e o registro do veículo Durante a investigação O Departamento de Estradas e Rodagem, o DR Apresentou documentos de fiscalização Que comprovaram as denúncias do consumidor O que deu origem ao processo administrativo A promotoria explicou por meio de nota obtida pelo Portal Diário do Transporte Que embora tenha sido oferecido à empresa proposta De um termo de ajustamento de conduta, um ataque A Gardênia não aceitou o acordo Diante da recusa e das práticas irregulares O PROCON multou a Expresso Gardênia Conforme previsto no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor Há possibilidade de recurso Como tem mostrado o Diário do Transporte A Expresso Gardênia está em recuperação judicial Ficou com operações paralisadas por determinação do CEINFRA E em processo de recuperação judicial Tenta vender linhas intermunicipais e garagens em Minas Gerais Além de arrendar 21 linhas intermunicipais Geridas pela ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres Pessoal, então é isso aí A Gardênia que já está com muita dificuldade Em recuperação judicial Com as linhas suspensas Mais esse abacaxi aí Para a empresa descascar Quase um milhão a multa do PROCON Apesar que ela pode recorrer Mas a tendência é que vai ser mantido Porque a empresa descumpriu aí Algumas normas obrigatórias Gente, por hoje é só Muito obrigado a todos Muita paz, muita luz A gente se vê por aqui Tchau pessoal Muita paz